Já, porque agora é hora de falar sobre Atlético e Caldeça, o jogo que vale o quê? Vale. Vale a camisa do Atlético em campo e isso é o que mais pesa. Roda! Então não roda. Quanto à primeira derrota do estadual diante do Cruzeiro, o Atlético está assim. E a oportunidade de deixar isso pra lá é diante da Caldeça. Só que esse jogo para o Galo está assim. Você não vale nada, 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 você não vale nada. É que o Alvinegro já está garantido na semifinal do Mineiro. Mas trocando um pouco essa música, que eu tô a rainha da paródia, o jogo não vale nada, mas quem não gosta de vencer? Eu acho que você trabalhar em cima de vitória é muito melhor, né? Acho que sempre vai ter alguma coisa pra corrigir, mas eu acho que em cima você vencendo a semana fica mais leve. Eu acho que a gente tá se preparando pra fazer um grande jogo aí nesse final de semana. E com certeza uma vitória traz mais alegria também ao grupo, né? Vencer é sempre bom. Para a partida em Poços de Caldas, Roger Machado deve poupar a equipe titular, mas não a cobrança. Afinal, o bom desempenho dá mais confiança pra conquistar o título. E isso sim, vale muito. Não precisa nem querer saber por quê. Tudo que eu queria saber por quê Tudo que eu queria saber por quê Meu caro, Faiu, daqui a pouco você comenta o time do Atlético, né? Pra essa reta aí, desse jogo com a Caldense, tem também a Libertadores na semana que vem, treino em campo reduzido do técnico Roger, mas agora...